Olha, a corda precisa puxar pro mesmo lado, eu achei aí, eu montei um jogo pra ser um treino, olha, vamos fazer o melhor, temos que contar com a torcida, pô, tá de brincadeira, o São Paulo perdeu a chance semana passada, não reverte mais, sabe o que eu acho? Pode reverter, pode reverter, mas eu não acho que vai ter uma vida longa, se depender, eu te falo a mesma coisa, aí os caras vão falar, é esse Benji, é clubista, vou repetir a mesma coisa que eu falei do Corinthians, ô Corinthians, se jogar essa bola que tá jogando, não passa pelo Racing, passa? Não. Difícil. O São Paulo, que precisa fazer dois, três? Dois pra levar pros pênaltis, se tomar um gol precisa fazer quatro. Jogando essa bola que está jogando, passa? Não. É isso que eu tô falando. Difícil. Essa bola não, o São Paulo tem que ir na quarta-feira no Morumbi, ô Benji, o negócio que eu fico pensando é o seguinte, hoje em dia, no futebol sul-americano, no caso específico o Brasil, todo time grande tem que ter uma base muito forte, porque eles dependem muito da venda de jogador para equilibrar as finanças do clube. Então, a base, ela é muito importante. Um técnico de base é importantíssimo para um time. E a gente sabe que o Carilli, perdão, que o Jardine, no São Paulo, comandava lá o time de São Paulo, da base do São Paulo, conhece bem a base, etc e tal. Pra que que esse cara tem que sair da base pra dirigir o time de cima? Deixa esse cara lá. Você remunera bem o cara. Ah, mas ele tem a ambição, a ambição de treinar um time adulto, etc e tal. Conversa com o cara. Talvez o Jardine seja um técnico bom pra base, pra trabalhar com a molecada. No profissional, ele não seja bom. Quer dizer, você vai perder um cara que fazia da sua base, uma base sólida e forte, vai pro time de cima. Se o São Paulo for eliminado na quarta-feira pelo Tadieres, vai ser demitido. Então você perdeu esse profissional, porque ele não vai querer voltar pra base. Mas esse cara era um cara importantíssimo pra base do São Paulo. Como é que o São Paulo faz um troço desse? Eu fico aqui pensando, como é que os times fazem isso? O cara vai bem na base, eu vou passar ele pro time de cima. Se você tem um jogador, um ex-jogador que faz isso, o Zidane, trabalha, mas não era nem base. Era no Real Madrid B. Pô, é o Zidane. Agora o Jardine não. Às vezes um cara, ele é importante pra trabalhar na base e você não pode perder isso. Então eu acho que a aposta, a aposta do Raí no Jardine, pra mim, foi uma aposta completamente equivocada, que desfalcou o São Paulo num setor muito importante, que era a base. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês.